Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Quem aí estava ansioso? Quem aí estava aguardando, né, por mais um momento de muita aprendizagem e de muita descoberta de várias coisas novas? Então, olha lá, chegou o momento! Hoje a nossa aula é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é localização espacial e prevenção de acidentes, tá bom? Mas antes da gente começar a falar do nosso tema do dia, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Quem lembra que lá na nossa aula, também de Matemática e Ciências da Natureza, a prova fez uma experiência onde plantou aqui o pezinho de feijão, lembram? Então a gente fez isso naquela aula, né, a importância da água para o desenvolvimento das plantas. Então nós já falamos de água, nós já falamos de planta e falamos também da importância, né, da água para o desenvolvimento da planta. E a prova plantou dois pezinhos de feijão no copo e eu falei, né, que iria observar durante aí uma semana o que ia acontecer com esses dois pezinhos, sendo que em um eu molhei ali todo dia, não foi? E o outro eu não molhei todo dia. Então olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o pezinho, ó. O segundo ano está conseguindo beber direitinho e aqui pelo copo também, ó. Ele até começou a nascer. Esse eu não molhei todo dia, ó. Ele até começou a nascer, mas ele não conseguiu, ó, se desenvolver, formar um pé maiorzinho. Ele está até murcho aqui, ó, está caindo, tá? Porque eu não molhei todo dia, tá? Já esse aqui, que eu molhei todo dia, olha lá. Olha o pezinho que eu molhei todo dia, o que aconteceu. Olha lá. Deixa eu tentar mostrar assim também. Deixa eu ver se o segundo ano... Ó. Olha lá o tamanho que ficou ali. o nosso pezinho de feijão. Esse aqui, eu olhava, né? Se estava seco, tá? Porque não pode encharcar o algodão, mas também não pode ficar seco e eu sempre pingava ali umas gotinhas de água, tá? Então, ó. Deixa a própria segurar assim, porque aí vocês conseguem ver melhor. A mão da Pró não fica na frente, né? Ó. Olha lá. Olha lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, conseguiram perceber, segundo ano, a importância, né? Da água para o desenvolvimento da planta. Então, sem a água, a planta não vai conseguir se desenvolver. Ela até tentou nascer ali, mas ela não conseguiu, né? Se desenvolver. Ela está ali já secando. Esse pezinho aqui, na verdade, já está morrendo, né? Porque não foi molhado. Diferente desse, ó, que está grande, bem verdinho. Então, segundo ano, quem fez essa experiência, tá bom? Ou quem quiser fazer, ainda dá tempo, não tem problema, tá? E quem já fez e observou, conta para mim, bota nos comentários o que foi que aconteceu, tá? Com o seu pezinho de feijão. Se puder, pede o papai e mamãe para tirar a foto e marcar lá a Secretaria de Educação no Instagram para a gente ver o pezinho de feijão de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a nossa aula do dia agora, tá? De matemática e ciências da natureza, com o nosso tema localização espacial e prevenção de acidentes. Então, vamos lá? Vou pedir a Miriam para colocar novamente aqui as imagens na tela. Obrigada, Miriam. Vamos lá, crianças. Então, a prova é mostrar agora para vocês algumas imagens e aí o segundo ano vai me dizendo aí o que é que vocês acham, né? Dessas imagens que a ProTRA está mostrando, se vocês acham que é correto, se é errado, se é seguro, se não é seguro, o que é que pode acontecer, enfim. Vocês vão me dizendo aí o que é que vocês acham dessas imagens, tá bom? Então, olha lá. Primeira imagem. O que é que aconteceu ali segundo ano com esse menino? Olha lá. A mamãe fazendo ali um frango assado. Ele foi lá na cozinha e ele botou a mão no forno quente. Olha lá para a mãozinha dele aqui. Queimou as mãos, né? E esse aqui? O que é que está acontecendo aqui? Olha lá. Uma criança, né? Brincando sozinha. É um brinquedo que tem partes, ó, pequenas. Ele botou na boca e ele acabou, ó, engolindo e ele está ali, ó, sufocado, né? Tentando tirar esse brinquedo ali, tá bom? E essa aqui? E essa cena? Olha lá. Duas crianças brincando sozinhas, brincando sozinhas. E aí, ó, uma criança colocou um saco plástico na cabeça e esse saco, ó, acabou descendo, sufocou. O outro está tentando, ó, na outra criança, tentando ajudar ali. O menino está, ó, sufocado aqui, sem conseguir respirar direito. E essa aqui, segundo ano? O que é que segundo ano acha aí dessa cena? Olha lá. É um bebê ali, né? com um aparelho eletrônico, o dedo ali na tomada, tentando ligar ali a tomada. Olha o perigo. E essa cena, segundo ano? Olha lá, a criança pegando uma faca. Então, imaginem aí o perigo, né? E essa aqui? Olha lá. O que é que essa criança está fazendo? A criança ali mexendo no fogão. Então, são cenas, né? Segundo ano, que mostram, né? Quantas situações de perigo a gente tem ali na nossa casa, né? Por que, pró? Observem. Deixa a pró voltar aqui pra vocês observarem junto com a pró. O que será? O que pode acontecer aqui com essa criança que está mexendo nesse fogão? Então, olha lá. Se essa panela estiver quente, pode virar por cima dessa criança e queimar. Ou, como ele está aqui, ó, mexendo aqui no botão do fogão, ele pode, ó, ligar e não ligar aqui o fogo e deixar o gás escapando, certo? E um vazamento de gás também é muito perigoso. Pode causar até uma explosão. Pode causar intoxicação por conta do cheiro forte. Ó, a criança aqui pegando uma faca. Olha que perigo. É um objeto cortante, perifuro cortante, né? A faca tanto fura como corta. Então, ó, pegando uma faca. Então, observem que na nossa casa, né, nós temos aí várias situações que podem nos colocar em perigo, tanto nós como nossa família, tá? Mas é claro que para a criança o risco é muito maior, porque a criança, ela não entende o perigo que tem ali. Às vezes, o que ela acha, né, que é algo, assim, muito inofensivo, que nada vai acontecer. Mas, na verdade, ó, é muito perigoso. Pró, e como é que eu posso evitar que isso aqui aconteça? Como é que nós podemos evitar? Eu tenho um irmão que é menor do que eu. Como é que eu posso evitar? Eu já sou um pouquinho maior. Eu já sei que não pode mexer ali no fogão sem a supervisão de um adulto. Eu sei que eu não posso pegar, ó, a faca. Mas eu tenho um irmãozinho menor que ainda não sabe, que ainda não entende. E como é que eu posso fazer, Pró, para não ter um acidente ali com o meu irmãozinho ou comigo? E é aí que vão entrar as medidas de prevenção, tá? E aí você me pergunta, Pró, o que é prevenção? Então, a prevenção, ó, é o conjunto de medidas que, feitas com antecipação, evitam o dano ou mal. Ou seja, é tudo que eu faço antecipadamente para evitar que qualquer coisa aconteça. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui nessa imagem a criança aí com os remédios na mão, tá? O que é que eu posso fazer para que essa criança, que aquela criança ali que está com o remédio, não tenha algum acidente com ela? É não deixar aqueles remédios guardados em um local que a criança tenha acesso. Então, por exemplo, eu posso pegar os remédios e guardar numa prateleira bem alta, tá? Já prevendo, eu não vou deixar aqui no baixo, não, porque na prateleira mais baixa, essa criança pode pegar. Então, eu tenho, né, principalmente os adultos, mas as crianças também, né, o segundo ano já pode começar aí a observar, ajudar o papai e a mamãe, ver o que é que está, né, precisando rever aí e mudar, tá? E aí aqui a Pró trouxe também alguns objetos, tá? Algumas situações de perigo que podemos encontrar na nossa casa, tá? Então, ó, objetos cortantes e vidro, tá? Facas, tesouras, alicates e vidros são extremamente perigosos para crianças. Então, olha lá a cena, inclusive eu, a Pró Tainá, já sofri um acidente, quando eu era criança com vidro, eu me cortei, cortei meu braço com vidro, eu tenho uma cicatriz, ó, grande na minha mão direita, que é justamente a mão que eu escrevo, tá? Porque eu me cortei com vidro, tá bom? De uma cristaleira. Então, é muito perigoso, eu tive que passar por uma cirurgia que foi delicada, eu fiquei com algumas coisas aqui da minha mão que não, algumas coisas que eu não consigo fazer, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, ali, ó, de cortar papel, tá bom? Então, um acidente que eu sofri, não foi na minha casa, tá? Foi na casa de uma vizinha, e foi um acidente que eu sofri, que depois, ó, deu muita dor de cabeça aí, eu tive que passar por cirurgia, eu tive que ficar indo ao médico, tá bom? Graças a Deus não aconteceu nada pior, hoje eu tô aqui, mas, né, a gente não pode ficar contando que não vai acontecer, que não vai acontecer, então a gente tem que ter esse cuidado, então o vidro é perigoso, é por isso que muitas vezes, né, inclusive na escola, por exemplo, agora a gente não tá compartilhando, né, objetos por conta da pandemia, mas, por exemplo, antes da pandemia, quando as tias, né, serviam ali o lanche, por exemplo, o achocolatado, que serve ali no copo, observem, a escola serve lanche em copo de vidro, prato de vidro? Não, é plástico, é inox, que são materiais que não vão colocar em risco a vida e a saúde das crianças, tá? Olha lá, outra situação, ó, produtos químicos e remédios, né, a gente já viu até remédio ali no início, né, e agora a gente vai ampliar um pouquinho também para os produtos químicos, os produtos de limpeza, tá, sabão, detergente, cloro, enfim. Então, produtos químicos e remédios devem ser guardados fora do alcance das crianças, pois podem causar intoxicação, de preferência, colocar sempre, ó, nas prateleiras mais altas, tá, porque a criança, ela é menorzinha, não vai ter acesso lá no alto, tá bom? Olha lá, outra situação, são as queimaduras, ó, as crianças devem ficar o mais distante possível da cozinha, principalmente quando o fogão e outros aparelhos quentes, como, por exemplo, forno, cafeteira, micro-ondas, né, estiverem sendo utilizados para evitar ali queimaduras, tá? E outro item que não é de cozinha, mas que também é perigoso, é o ferro elétrico, tá bom? O ferro elétrico, ele, além de ser quente, né, quando ele está em uso, ele, além de ser quente, ainda tem a questão da eletricidade, então ainda tem o risco de choque, então criança não deve manusear ferro elétrico, tá bom? E entrar na cozinha apenas com a supervisão de um adulto, principalmente, né, se ali tiver preparando alguma coisa no fogão, porque o fogão, ele é perigoso para as crianças, tá? É risco de queimadura, é risco, né, de choque elétrico, se o fogão for automático, e também é risco de vazamento de gás. Outra coisa que tem que ser observada é como vai colocar aí essa panela no fogão. Nunca colocar com o cabo, ó, para fora, tá? A panela se coloca sempre com o cabo para dentro, tá? Primeiro, para evitar que uma criança puxe ali, e segundo, que até o próprio adulto, ele pode passar ali, se bater no cabo e a panela quente virar por cima dele. Então, sempre, independente se vai ser adulto ou criança, que vai estar ali sempre, o cabo, ó, virado para dentro do fogão, nunca para fora, como está aqui nessa imagem, tá bom? Olha lá, outra situação de perigo, ó, vazamento de gás, tá bom? Criança jamais deve manusear fogão e botijão de gás, principalmente sem a supervisão de um adulto. Então, às vezes você fala assim, Pró, mas eu não mexi no bujão de gás, não, Pró. Eu só mexi no fogão, mas no próprio fogão, se a gente ligar aqui o botão, se a gente girar o botão e não acender o fogo, o gás fica vazando, entenderam? Então, é muito perigoso. Então, não mexer, tá bom? No fogão, sem a supervisão de um adulto, certo? E os adultos também, principalmente, isso é coisa, gente, que pode acontecer com qualquer pessoa, já aconteceu até na minha casa, tá? Às vezes, preparou ali algum alimento, desligou o fogo, pensou que girou o botão, né, do fogão ali todo, mas não girou, ficou ainda um pouquinho ligado e o gás acaba vazando. Então, toda vez também que terminar ali o preparo, tem que conferir se realmente, ó, desligou ali o botão do fogão para não ter vazamento, tá? E, de preferência, se não for usar o gás ali tão cedo, né, já preparou o almoço, agora eu só vou usar de noite, pode até desligar ali o registro do botijão, tá bom? Olha lá, outra situação de perigo é o engasgo, tá? A gente viu lá no início a criança que estava brincando ali, sozinha e colocou o brinquedo na boca. Então, ó, crianças devem estar acompanhadas de um adulto quando forem brincar, principalmente com brinquedos que tenham peças muito pequenas para evitar que engulam e engasguem, ó. Então, esses brinquedinhos, como tem aqui, ó, esses joguinhos aí de montar, os legos, esses blocos lógicos, tá? Eles devem ser utilizados pelas crianças sempre com a supervisão de um adulto. Porque, às vezes, a gente acha que é uma bobagem, olha lá, principalmente, ó, as crianças muito pequenininhas, elas tendem mesmo tudo que pega, colocar na boca. Quem tem irmãozinho pequeno sabe, né? De qualquer coisa, coloca na boca. Então, pode engolir e pode engasgar, tá? E os pais devem olhar também se o brinquedo é apropriado para a idade da criança ou não, tá? Na própria embalagem do brinquedo, ele fala, né, para qual idade esse brinquedo é recomendado, tá bom? Mas, de qualquer maneira, mesmo com as crianças maiores, é sempre, é bom estar olhando, ó, quando as crianças estiverem brincando com esses brinquedos que têm as peças menores, tá certo? Olha lá, outra situação de perigo, são quedas de altura. Então, muitas vezes, ó, as crianças querem pegar alguma coisa que tá em um local, às vezes, no quarto tem prateleira e a mamãe guarda ali os brinquedos, naquelas prateleiras, né? E aí a criança quer o brinquedo que tá lá na prateleira mais alta, aí ela começa a pegar cadeira, bota uma cadeira em cima da outra, sobe na cabeceira da cama. Então, olha lá, risco de queda, pode escorregar, pode cair, a cadeira pode virar, enfim, então, se precisar de algo que tá no alto, peça sempre ajuda de um adulto. Uma queda pode ser muito perigosa, por quê, pró? Pode bater a cabeça, pode cair ali de mau jeito, quebrar um braço, tá bom? Então, uma queda, né? É muito perigosa. Ah, pró, mais uma vez, eu já caí e não teve nada. Sim, você caiu e não teve nada, mas a gente não vai, né, ficar caindo pra ver quando é que vai ter alguma coisa. Então, na dúvida, ó, evitar subir aí em locais altos, desacompanhado de um adulto, tá bom? Agora, olha lá, chegou o momento do segundo ano investigar. Será que na sua casa tem alguma situação de perigo? Então, com a ajuda de um adulto, investigue, lixe em seu caderno e discuta com seu professor, sua professora, seus colegas, as situações que vocês encontraram. Ah, não esqueça de conversar com seus pais ou responsáveis sobre as medidas que devem tomar para corrigir essas falhas e evitar acidentes em casa. Então, o que é que o segundo ano vai fazer? O segundo ano vai com a ajuda de um adulto, porque tem situações ali que vocês não podem, né, também sozinhos investigar. Imagine, se você vai entrar na cozinha pra ver se a panela tá com o cabo pra trás e a mamãe tá cozinhando na hora, você tem que entrar com ela, tá bom? Porque imagine lá, se você entrar também sozinho pra olhar e acontecer aí um acidente. Então, tem que pedir ajuda de um adulto. Então, você vai pedir ajuda de um adulto, vocês vão investigar, ó, a pró falou um monte de coisa aqui que pode acontecer um acidente. Então, vamos procurar, vamos ver se tem alguma coisa aqui que pode provocar um acidente ou se não tem. E aí, vocês vão ali, ó, fazer uma lista no caderno. lembrando que a lista pró, colocar o título, o título, lembram? Então, lista de situações de perigo na minha casa. Vocês podem colocar no título. E aí, vocês vão listar, lembrando, a lista é sempre um item debaixo do outro, tá bom? E aí, vocês vão listar o que vocês encontraram. Vocês vão discutir com os colegas, né, ver, será que na casa do colega também ele encontrou a mesma coisa que você, encontrou algo diferente. Então, vai discutir isso aí com o professor e os colegas, tá bom? E também conversar aí, né, com o seu responsável, seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, enfim, a pessoa, né, com quem você vive, com quem você mora, para corrigir, tá? Essas situações aí que vocês encontraram, tá bom? Para evitar qualquer tipo de acidente na casa de vocês, certo? Segundo ano, então vamos lá. Pedro e Júlia estão brincando com sua mãe, né, com brinquedos de armar. Então, observem que tem ali duas crianças brincando, tá bom? São brinquedos, ó, de armar, de montar, tem peças ali que são, né, pequenas, tá certo? Então, a pergunta, você acha que esta é uma situação segura? Sim ou não? E por quê? Então, observe, será que essa é uma situação segura aí na casa de Pedro e Júlia? Então, vamos observar, ó, apesar deles estarem, ó, segundo ano, com brinquedo, que tem peças pequenas que podem, né, eles podem colocar realmente na boca, mas eles não estão sozinhos, eles estão acompanhados da mãe. Então, a mãe vai estar ali olhando, ela não vai deixar, mesmo que a criança tente, ela não vai deixar, ela está ali o tempo todo olhando. Então, essa situação segura é porque tem a supervisão de um adulto, tá bom? Agora, olha lá, agora, essa cena aqui, ó, você acha que esta é uma situação segura? Sim ou não? E por quê? Então, são duas perguntas, vamos primeiro analisar essa primeira aqui. Então, nessa cena aqui, nós temos ali um bebê que está na cozinha, ó, ela está tentando pegar a panela, tá? A panela, ó, está com o cabo aqui para fora, o que já facilita para essa criança pegar, puxar essa panela, tá? Então, será que é seguro? Não, não é seguro, né? porque imagine, aqui a gente consegue ver que a panela está vazia, porque não iam colocar também o bebê aqui numa situação de perigo, mas imagine, se essa panela tivesse aqui uma água quente, um molho quente, e essa criança puxasse aqui, caísse, essa comida quente por cima dela, imaginem aí, segundo ano, então, ó, não é uma cena segura, porque pode provocar um acidente, essa criança pode se queimar, agora, olha lá, a segunda pergunta, o que poderia ser feito para que essa situação não provocasse um acidente? Então, o que a gente poderia fazer aqui, segundo ano, vamos imaginar que essa cena aí fosse na casa de vocês, tá? Que sugestão vocês dariam aí para o papai, para a mamãe, para o seu responsável, tá? Corrigir aí para não provocar um acidente, o que vocês acham? Então, o que a gente pode fazer é, primeiro, ó, a panela sempre com o cabo para trás, tá bom? Por quê? Sempre com o cabo para dentro, porque já não facilita que essa criança puxe a panela, certo? E nenhum outro adulto também não sofreria esse dente, né, porque não ia se bater aqui nesse cabo. e outra coisa é não deixar essa criança entrar na cozinha, certo? Tem que estar sempre de olho, não deixar realmente a criança entrar ali na cozinha, tá bom? Olha lá, outra situação, vamos ler? Ian estava saindo de casa para trabalhar, ele começou a dar re no carro e a sua mãe estava atrás do carro ajudando o filho em suas manobras, então, o Ian está aqui dentro do carro dirigindo, fazendo as manobras e a mãe veio para trás aí ajudar. Será que essa atitude da mãe dele é segura? Por quê? O que é que o segundo ano me diz? Será que a mãe dele fez certo indo ali para trás do carro enquanto ele estava dando a ré, fazendo as manobras? Algo que a gente acha que é uma bobagem, né, que a gente vê muito acontecendo são as pessoas, né, que saem do carro e saem até do carro o próprio carônio e vem para trás, né, ajudá-lo e a fazer a manobra para não bater em algum objeto que tem atrás, tá bom? Mas essa cena, essa situação não é segura, por quê? Pode acontecer de Ian aí, ó, se atrapalhar, tá bom? Perder aí o controle da direção e ela ser aí atropelada, tá? É uma situação que pode acontecer, não é porque Ian quer, certo? Mas pode acontecer. então, se vai ajudar alguém a fazer aí essa manobra da ré, nunca ficar, ó, atrás do carro, sempre do lado aqui, ó, é do lado do carro e é do lado que não tem, ó, pista, que não tem trânsito, tá bom? Agora, olha lá, a Proc, é que o segundo ano, observe essas cenas que a gente vai marcar é um X na cena que representa um possível acidente doméstico. Então, tem duas cenas aí, um mostra que pode acontecer um acidente e outro, é, mostra, né, uma cena que não tem perigo. Então, vamos analisar. Nessa cena aqui, nós vemos a criança, ó, subindo aqui nas prateleiras pra pegar alguma coisa que tem aqui em cima, ó, eu vejo aqui até um vidro de perfume, ó, o segundo ano não consegue ver, perfume já é algo que é perigoso para a criança, né, perigoso assim, não é perigoso usar, tá, mas é o adulto que tem que pegar e passar na criança. O perigo é essa menina pegar esse perfume aqui e colocar na boca, colocar no olho, tá bom? Além disso, ó, tem a questão da altura, porque olha lá a altura que essa criança tá, então aqui também é uma, uma situação de perigo que ela pode cair. já nessa cena, ó, é, o menino tá ali na cozinha, tá, pró, mas cozinha é perigosa e por que aqui não é perigo, aqui não representa um acidente porque ele tá acompanhado de um adulto, ele tá ali com a mãe, então observe, tem um adulto aqui que não vai deixar ele pegar em faca, em vidro, tá bom? Aqui não, aqui a criança tá sozinha subindo ali, então, ó, vamos marcar um X aí, porque essa cena aqui, ó, representa um perigo de acidente doméstico, tá bom? Olha lá, observe a cena e marque o que deve ser feito para prevenir acidentes domésticos com produtos de limpeza, então a cena, mesma cena que nós vimos, a criança, ó, mexendo lá nos produtos de limpeza. E o que a gente pode fazer para não ter aí um acidente, então, não comprar produtos de limpeza, colocar cadeado na porta do armário ou colocar os produtos de limpeza na prateleira mais alta do armário. Então vamos analisar, não comprar produtos de limpeza não é possível porque nós precisamos, né, do sabão, do detergente para lavar roupa, sabonete para tomar banho, então isso aqui não é possível. Poderíamos até colocar um cadeado na porta do armário, mas nem todo o armário é possível a gente colocar um cadeado, tá? Por exemplo, os armários da minha casa não tem como, mas a gente pode colocar os produtos de limpeza na prateleira mais alta do armário. Se a gente conseguir colocar já no alto, já evita aí esse acidente. Então, ó, marcar aí, ó, o X na opção correta, tá bom? Agora, olha lá, mais um probleminha para o segundo ano. Rafael saiu para trabalhar, mas esqueceu a carteira em casa. Siga as pistas e descubra em qual cômodo a carteira está. Então, ó, ele saiu de casa para trabalhar, Rafael, que é o personagem aqui da nossa história, e ele esqueceu a carteira em casa, tá? E aí, para a gente pegar essa carteira, ajudar Rafael, a gente vai seguir as pistas e descobrir, né, qual é o cômodo, tá? Então, ó, a primeira pista é entre pela varanda e siga em frente, vire à direita, pegue a chave na gaveta, volte ao corredor, siga em frente e entre na terceira porta à esquerda, destranque a porta, pegue a carteira na mesinha de cabeceira, marque o X no cômodo que você chegou. Então, quando a gente encontrar esse cômodo, a gente vai marcar o X. Então, vamos lá? Então, vamos... Então, vamos lá? A gente, ó, vai entrar pela varanda, a varanda tá aqui, aqui tá a porta, ó. Entramos pela varanda, ó, vire à direita. Então, a direita, como a frente é pra lá, né, nesse caso, a pessoa entrou à frente, tá pra lá, a direita tá aqui. Então, ó, vire à direita, você vai estar na sala de estar, ó. Pega a chave na gaveta. Então, aqui tem uma gaveta, abriu, pegou a chave, tá? Volte ao corredor, voltamos ao corredor, ó lá, certa? Voltamos ao corredor, siga em frente e entre na terceira porta à esquerda. Então, como a pessoa tá de frente pra lá, a esquerda é desse lado. Então, a gente vai andando, ó. A primeira porta é a cozinha, ó, a segunda porta à esquerda é o banheiro, a terceira porta é a suíte. Então, destranque a porta, entrei, peguei aqui a chave na mesinha de cabeceira, tá? E aí ele pergunta, qual foi o cômodo aí da casa que tava essa carteira? Foi na suíte, tá bom? Então, olha lá, foi na suíte, certo? Então, segundo ano, perceberam ali a importância da localização. Como foi mais fácil pra gente conseguir ajudar Rafael a encontrar a carteira, ó, quando a gente sabe o que é esquerda, o que é direita, tá bom? Então, todo mundo aí vai começar a treinar o que é esquerda, o que é direita, em cima, embaixo, na frente, atrás, inclusive, pra gente evitar até situações de perigo, né? Imagina se eu digo assim, ó, cuidado, tem um fio desencapado na sua frente, eu não sei ainda direito, o que é frente, o que é atrás, eu posso até pisar no fio, então, vamos começar aí a treinar localização, tá bom? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, anotar, perguntar pro, beijo, até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau, Tchau,